Todos nós somos feitos da terra, não apenas dessa que tocamos, mas da terra onde nascemos e crescemos. No coração de todo o povo existe um jeito de festejar, um jeito de amar, um jeito de ser. Somos feitos do nosso povo, mas tem algo que o mundo não pode esquecer, somos feitos para a liberdade. Música Música Quando atravessei o oceano, eu trouxe tudo o que eu sou. Eu não abandonei minhas cores, elas estão comigo. A minha dança, a minha energia, a minha memória continuam bem aqui. E em qualquer terra, o meu direito de ser criança continua sendo meu. Música 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 Tenho orgulho de carregar o meu lugar comigo para onde quer que eu vá. Eu sei quem eu sou e não vou esquecer. Eu tenho lugar. Música 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 Música